Música Bem-vindo a mais um episódio da rubrica Proximidades da sua TMTV, na qual conversamos com presidentes de junta para perceber melhor como é que funciona a realidade de cada freguesia. Hoje tenho comigo o João Manuel Tinoco, presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões. João Tinoco é natural de Nogueiró, onde reside há mais de 65 anos, professor de ensino básico aposentado, dedica atualmente o seu tempo exclusivamente à autarquia local, sendo presidente de junta há 38 anos. Foi reeleito como presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões em 2021, pela lista independente Continuar União. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Gostei. Perguntava exatamente como é que caracteriza o território de Nogueiró e Tenões. A freguesia agora de Nogueiró e Tenões é complicada, podemos dizer assim, porquê? Porque com a expansão da cidade, a freguesia mantém uma parte rural que não tem nada a ver com a outra parte que é nitidamente urbana, citadina, vamos dizer assim. Portanto, conciliar estas duas situações é complicado, mas pronto, nós estamos aqui para as coisas complicadas, não é? Não é para as facilidades. Pronto, se temos realmente uma freguesia atípica, vamos dizer assim, porque estas duas zonas diferenciadas, a parte rural e a parte urbana, citadina, enquanto que na parte rural se mantém, vamos dizer assim, os índios, a expressão, os autópicos da freguesia, a outra parte urbana, já é tudo gente que vem de fora, portanto, sem raízes à terra, portanto, há uma descaracterização de tudo o que eram as freguesias, pronto, como disse, eu estou lá há 38 anos nisto e, portanto, já passei por isto, por esta transformação toda, o que realmente é estranho. O trabalho que se desenvolve na freguesia teve de mudar muito com estas duas situações e duas realidades diferentes. Falava também aí da população do território e eu perguntava-lhe porque os resultados dos censos de 2021 mostram que há uma grande população entre os 30 e os 60 anos, ou seja, população ativa. Considera que esta é uma união de freguesias onde as famílias decidem estabelecer-se agora para viver mesmo? A freguesia de Nogueiró e a de Nóis, em falar sempre no conjunto, eu tenho que começar às vezes a falar de Nogueiró, fui presidente da junta de Nogueiró há muitos anos, e esta zona, com a expansão da cidade para o Val do Oeste, portanto, criou ali uma zona de muita população. Tanto é que em 2001, os censos de 2001 vieram para trás porque estavam errados, porque teve um crescimento de 300%. Pronto, começaram-se a fazer prédios, começou a crescer, tanto na parte, primeiro na zona de Nogueiró, com a expansão do Val, depois na zona de Tenões, na variante do Foujo, que foram criadas as zonas urbanas, zonas urbanas de prédios, portanto, e a população cresceu muito. E ao longo destes anos, desde 2001, que nos censos há sempre um crescimento muito... Por exemplo, nos 2021, ainda crescemos 14%, embora isto já se esteja a consolidar, não é? Mas, mesmo assim, ainda vão aparecendo mais uns prédios. E esses prédios, essa zona, é preenchida por gente que vem... Estamos perto da Universidade, não é? Da Universidade, do INL, pronto. E depois também o local é aprazível. Depois temos a outra parte, que é... Isto é uma baranda sobre a cidade, não é? E temos, então, a vinda das pessoas com dinheiro, que nesta parte mais alta, bem costa, portanto, tem tomado conta dos terrenos, feito loteamentos e aqui se tem instalado. Porque encontram um sítio na cidade, mas já um bocadinho desviado da confusão, não é? Isto é, isto é, isto é, isto é o paraíso, isto é estar dentro da cidade fora dela, está servida com todo tipo de infraestruturas, ruas, acessos. Nós entramos em Braga por vários lados, portanto, se está um tapado ou se já está complicado no lado, nós temos sempre alternativas para chegar à cidade. Portanto, as pessoas gostam deste lugar, para além de ser um local sossegado, aprazível, com boa paisagem, com boas vistas, pronto, as pessoas procuram, e isso vem dar depois outro problema para a freguesia, que é a especulação dos terrenos. Pois. Em que nós somos uma, eu costumo dizer, que nós somos uma freguesia de pobres com gente rica. Ok. Porque nós temos cá os nossos, os nossos naturais, que vivem, que criam, que gostavam de viver cá e que não têm hipótese, exatamente, porque os terrenos atingem preços, preços, tinha um empreiteiro, como dizia, que os preços eram comparáveis aos da Foz do Douro. Portanto, está a ver, quer dizer, isto aqui é, como há, as pessoas querem vir para cá, portanto, aproveitam e fazem especulação. E, realmente, há uma população de dinheiro, de dinheiro. Há casas aqui do Arquiteto Souto Moura, casas por um milhão de euros, um milhão e meio, por aí. Portanto, está a ver, realmente, a confusão de população, não é? A confusão demográfica que existe no nosso território. Sim. E falava que já tem praticamente tudo, tem 99% do território com rede de saneamento, tem transportes. Isso também foi um facto que acabou por gerar este boom de construção que se verificou, porque nós, desde há muito, desde há muito, que temos abastecimento de água, que temos infraestruturas, as ruas, agora estão um bocado degradadas, pronto, não se tem feito manutenção, mas temos uma rede biária boa, que chega a todos os locais e, portanto, há as infraestruturas que estão, e depois temos outro tipo de infraestruturas que estão bem de qualidade, que dão qualidade de vida na freguesia, não é? Temos parques desportivos, com, ao longo dos tempos, com piscinas, com ténis, com essas coisas todas. Temos as escolas da freguesia, que estão sempre super notadas, e às vezes não é só por gente da freguesia, porque, pronto, tem bom ambiente, tinham todas as condições, nós já tínhamos refeições nas escolas antes do Governo ter decidido que as escolas irem fornecer refeições. Portanto, nós procurámos sempre dar qualidade e temos os equipamentos com qualidade. Pois, era isso que eu ia perguntar. Tendo já isto tudo, o que é que falta? Ou é mesmo só trabalhar na manutenção? Não, 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 não. Falta sempre muitas coisas. Falta sempre muitas coisas antes. Por exemplo, a nossa luta atual é uma creche, porque nós temos resposta a partir dos três anos até ao fim da vida, até o tempo em que as pessoas estão cá. Mas, realmente, há essa lacuna que é aquela primeira infância do nascimento aos três anos que não há resposta na freguesia. Temos para os idosos, temos para os jovens, temos a partir da idade escolar, do pré-escolar, que parece que agora que não custou nada, mas o pré-escolar não existia. E, no Gueró, conseguiu pôr o pré-escolar a funcionar. Olha, aqui neste edifício, não é na Cabo, não é na Cabo, não é neste chão, neste edifício, pusamos a funcionar uma escola, um jardim de infância. Ainda não se falava em haver... O jardim de infância, na altura, eram todos particulares, não eram do sistema público. E nós temos orgulho em dizer que o ensino pré-escolar público deve muito a noverão. Porque nós fizemos uma grande pressão com a Câmara que deveria instituir... Construir jardins de infância nas freguesias. E, realmente, a anterior Câmara, a Câmara do Ingenio Mesquita Machado, fez uma rede de escolas, criou o jardim de infância em praticamente todas as freguesias. E, nessa altura, passou a haver oferta pública do jardim de infância. Sim. E falava também aí, no final da vida, temos aqui uma instituição... Sim. Temos um... Isto também foi outra luta. Começámos por baixo, começámos por um centro... Não. Começámos por um apoio domiciliar. Nós tínhamos a população idosa que, para aquele problema que falámos há bocado dos naturais não se poderem fixar, nós começámos a verificar que, a partir de determinada altura, havia muitos idosos, mas não tinham retaguarda familiar, porque os filhos tinham saído da freguesia, não é? Foram obrigados a sair. E, então, tínhamos muita gente sem retaguarda familiar. Então, começámos a pensar, ali pelo... pelo século passado, dos anos 90, de que fazia falta o apoio para os idosos. Começámos por um apoio domiciliar. Depois concorremos aos fundos da CEE, mas nós disso não temos sorte nenhum. Nunca apanhámos um destopro. Tínhamos um terreiro, queríamos fazer um centro de dia para eles. Não conseguimos, não conseguimos que fosse financiado. E, então, surgiu a oportunidade. Quando saiu daqui o Jardim da Infância, que foi construído uma escola para funcionar o Jardim da Infância, nós aproveitámos o espaço para remodular e para fazer aqui embaixo o centro de dia. E esteve aqui até quando abrimos o lar. Quando abrimos o lar, então, juntámos tudo. Isto é tudo feito de uma forma artesanal, rudimentar. Vou dizer porquê. Porque nós não tínhamos dinheiro para fazer o lar. Mas, como tínhamos o terreno, o terreno onde íamos fazer o centro de dia, vendemos o terreno e reformulámos o espaço aqui. Pronto. Portanto, é sempre feito, não é um edifício de raiz. Com o lar, aconteceu a mesma coisa. Também concorremos terrentinhos, também concorremos aos fundos europeus para... aos programas. Também não nos fio nada. E, então, depois, nós temos aqui dois colégios de freiras. Um é a Casa de Saúde, do Bom Jesus, e o outro é as irmãs missionárias de São José do Comunic, que tinham um edifício onde faziam um noviciado, que estava devoluto. Então, a gente deitou barro à parede às irmãs, que aquilo poderia ser aproveitado para fazer um lar, que aquilo tinha acontecido para isso. Pronto. E as irmãs anuíram, acharam muito bem. Nós fizemos um contrato com elas. E eu estou a dizer nós. Sim. Porque, para isto, a junta de freguesia não pode funcionar, não é? A junta de freguesia não tem essas atribuições dos equipamentos sociais. Sim. Então, tivemos de criar uma associação social, que são sempre os mesmos. Por isso é que eu digo nós. Nós é que fundamos a associação, que agora é uma grande... Pronto, já é autónoma, já não vive, embora tenha sempre a ajuda da junta, e tem a participação na direção desses equipamentos de elementos que fazem parte também. São autárquicos também. E agora eles autonomamente estão a funcionar e é uma associação com grande desenvolvimento e com grande dinamismo, que tem respondido. Portanto, é por isso que eu lhe disse, porque agora temos o lado, temos até o fim da vida das pessoas a resposta para eles. Sim. Atualmente, que apoias falta a darem-se à instituição? Falto sempre apoios. Principalmente nestes tempos difíceis, não é? Neste tempos difíceis, sabe como é. E eu, ainda ontem, estive a ver uma fatura, fiquei maluco. A associação tinha... A associação Olar tinha uma despesa mensal de fatura da luz de mil e poucos euros, de mil e duzentos euros. E agora está em três mil e oitocentos. Isto é complicado. Gerir isto é complicado. E, portanto, a junta tem de estar sempre... Mas a junta também está com esses problemas, não é? Também tem... E não temos proventos que não sejam aqueles que a lei nos destina e que são muito poucos para aquilo que se pretende fazer, não é? E, portanto... Mas pronto, mas vamos-nos organizando de forma a que as coisas corrompem. Claro. Também temos uma boa base de jovens. O que é que a freguesia, a União de Freguesias, tem para oferecer a esta camada da população? É sim. A freguesia de Nogueira ou Itinões é uma freguesia dormitória da cidade. As respostas culturais, recreativas, são sempre feitas ao nível da cidade, porque a cidade oferece, não é? E os jovens daqui preferem ir ao café à cidade do que ficar no café da aldeia. Está a perceber? Porque, pronto, tem outro convívio, tem outra... Nós, por exemplo, nunca tivemos, ao contrário de muitas outras freguesias, por exemplo, um grupo com raio de folclórico. Nunca foi possível daqui, porque os jovens realmente... E eu também passei por lá, se bem que na minha juventude nós tivéssemos criado aqui um grupo de teatro e que ainda funciona, um convívio para jovens, mas não é... Quer dizer, são meio-doze, não é... Naquela altura foi ali pelos anos 70 que havia um dinamismo cultural e essa coisa toda e funcionou. Mas é muito difícil funcionar aqui. Nós o que é que fazemos? Nós, juntando a freguesia, criámos as infraestruturas ou as estruturas onde, por isso é que criámos o Parque Desportivo, que tem um pavilhão, pronto. A partir daí surgiu uma equipa de futsal que, neste momento, se emancipou e é um clube de futsal que disputa nas cidades e que tem um dinamismo muito grande, porque tem a escola de jogadores e, portanto, envolve ali 200, 300 crianças quase diariamente, não é? Portanto, o papel da junta de freguesia é proporcionar... Por exemplo, quando fizemos esta saída da junta, quisemos fazer este salão para que aqueles que se dedicavam ao teatro tivessem que não havia, não é? Tivessem um espaço onde pudessem ensaiar e não imagina o que se passa neste espaço, neste pequeno espaço. Está ocupado todos os dias. Nós agora temos um centro cívico que conseguimos construir onde temos a escola de música, onde uma parte que também é importante da juventude, que são os escuteiros, têm o seu espaço, onde há uma biblioteca, mas a biblioteca nós criamos para as pessoas usarem, não é? Quem dinamiza isso? Os escuteiros dinamizam, as escolas, por vezes, ainda pouco, mas por vezes já usam, mas vai-se criando isso e está ali, não é? Aquilo existe e existe e é para servir as pessoas. Portanto, não há, quer dizer, não há um programa da junta, nem a junta compete fazer um programa para ajudar em tudo. Cria é as condições, cria as infraestruturas, de forma a que eles tenham espaços onde possam, pronto, trabalhar, brincar, pronto. A criação, nós não quisemos um campo de futebol. Era moda as freguesias ter um campo de futebol. Com essa perspectiva de que o campo de futebol é uma estrutura para o desporto, mas que não é para o desporto da freguesia, porque é porque aquilo entrega um clube e depois o clube vai jogar jogadores fora, porque só podem jogar aqueles bit e tal, não é? Nós criámos um parque desportivo em que tínhamos uma piscina, temos uma piscina, um corte de ténis e um papel. E há realmente gente a utilizar aquilo, da forma que querem e daquilo que se preparam. Há muitos jovens que se organizam e desfrutam dos espaços. Sim. Dentro dessa área dos jovens e da parte desportiva, uma das propostas deste mandato era a requalificação do ringue de ténis. Mas como é que está? Ora bem, está em Oremos. Está em Oremos. É assim, nós temos a piscina mais antiga das piscinas rurais do Braga. Nunca sofreu obras, fomos nós que fomos remediando as coisas, um arranjo aqui, um arranjo lá, mas as coisas com o tempo, e aquilo foi inaugurado em 1995, vão-se degradando, até porque há utilização, não é? E depois, na pandemia também fechado, até onde se deteriora mais, não é? Portanto, nós neste momento temos o parque desportivo a precisar de grandes obras. Opa, estamos a fazer um projeto, a Câmara não fez, mandou-nos fazer fora, está pronto, vai entrar agora, e a ver se realmente, mas é um investimento de bolo. Claro, mas é recebido algum tipo de apoio de fora? Não, tem de ser a Câmara. Aquilo é um equipamento, nós quando falámos em juntas de freguesia, falámos sempre no papá, Câmara. Claro, exatamente. Nós não temos dinheiro para mandar cantar um cego, não é? Tudo este tipo de obras, quem constrói a piscina, quem constrói o parque desportivo, as juntas de freguesia pedem, propõem, mas quem constrói é a Câmara Municipal, no seu todo, de desenvolvimento coerente de concelho. Prontos, agora, as obras para reformular aquilo, porque é assim, porque as juntas de freguesia não são entidades com lucro, não é? Praticamente, as entradas, por exemplo, na piscina, no verão, são para pagar a manutenção daquilo, para o funcionamento daquilo, para pagar os funcionários, não é para ter lucro para a seguir fazer outra coisa, ou fazer outra piscina meio maluca, não é? Portanto, quando se chega a estas alturas em que é preciso fazer obras, é a Câmara. Agora, claro, a Câmara de Braga, com o número de equipamentos deste género que existem no Conselho, e se calhar todos a precisar já, se calhar fariam um mandato sem fazer nenhuma obra, sem fazer nenhuma festa, para atender, arranjar estradas, arranjar parques desportivos em escolas, não é? Mas isso é a política da Câmara, a Câmara que define a sua política, não é as juntas de freguesia, as juntas de freguesia limitam-se a levar as suas preocupações à Câmara e a tentar que a Câmara resolva aquilo que, as preocupações que tem. Pois, sim. Esta união de freguesia tem também alguns marcos muito importantes na cidade, o Bom Jesus, o Castro demonstra a Consolação. Esta freguesia é mais monumental do Norte de Portugal. Exatamente. E recebe por isso... Até sobre o património mundial. Exatamente. E recebe por isso milhares de visitantes por ano. Eu perguntava o que é que este turismo deixa para o desenvolvimento da freguesia? Eu perguntaria... Essa pergunta devia ser dirigida diretamente ao foco político, ao foco político, do património mundial, que é o Bom Jesus. Sim. O que é que eles deixam para o Bom Jesus? Ok. Gastam pedras, solas de sabão. Pois. Mas é assim, porque também, se calhar, não há oferta para aqueles... Quer dizer, não há estratégia para apanhar dinheiro aos turistas, não é? Não há. Agora, a freguesia do Número 8 de nós vive com o Bom Jesus, mas não tira nada do Bom Jesus. Até porque o Bom Jesus é uma quinta à parte, dentro da freguesia, mas uma quinta à parte, privada, onde nós provocámos outro tipo de iniciativas, não para trazer gente cá, para nos deixarem alguma coisa, mas não esta população ou estes turistas que vêm ao Bom Jesus. Não são estes. Nós temos outras iniciativas que fazemos a nível cultural para dinamizar a freguesia e trazer muita gente cá a conhecermos. Sim. Mas, e aí sim, aí tirámos algum lucro que vai dando para pagar a festa e essa coisa toda. Agora, diretamente com o turismo que vem para o Bom Jesus, não. Eles só gastam salas de sapatos aqui. Pois. Falava aí de outras iniciativas. Têm, por exemplo, o Festival Castro Galáico, que já é muito conceituado a nível nacional. É uma delas. O que é que falta fazer em termos culturais? Ou é mesmo aprimorar este festival que já é tão rico? Ora bem, nós o Festival é o invento da freguesia a nível cultural que começámos numa brincadeira e acabou por se tornar o Festival que já é badalado em Portugal inteiro e, essencialmente, na Galiza e até em Castela já temos contactos de grupos que querem brincar. Porque, assim, o Festival é outra coisa. O Festival faz sem dinheiro. Quem nos ajuda é a Câmara Municipal. A Junta de Freguesia do seu Orçamento continua com uma coisinha. Mas o dinamismo, e aí temos agradecer a um grupo que está aqui sediado, que é o Conte daqui, que tem contactos e acaba por arranjar um cartaz de bons artistas a preços módicos. Nós tivemos cá um dos melhores grupos da Galiza, que foi o Luar na Louvre, que tem um cachê de perto de 25 mil euros. E eles vieram cá por 3 ou 4 mil euros. Portanto, porque há esse intercâmbio. Agora, que é um festival, como lhe disse, começou numa brincadeira. Nós tínhamos aqui um castro e dizemos que era a terra dos brácaros e tal, e essa coisa toda. Porque era uma parte da história que não se fala muito aqui em Braga e que é importante. Para Braga até deu o nome à cidade, não é? Mas fala-se mais os romanos do que nesse período. Então nós achámos que, em contrapé ao que era feito na cidade sobre os romanos, teríamos de nós fazermos aqui um evento também que lembrasse os brácaros e a Galécia, que era o norte de Portugal, e a Galiza. E fazemos esse festival que realmente atingiu um nível muito elevado, tanto na qualidade que apresentámos com os artistas que vêm aí, com os grupos que vêm aí, como a aderência que a população, porque aquilo é mesmo popular, não é? Claro. Que traz aqui. Mas, por exemplo, ainda agora, este mês de fevereiro, a Junta de Freire Freire, eu também estive envolvida num outro programa que é as convergências, que é mais a nível de Braga, e temos uma parte, vamos dinamizando. O tal problema da freguesia, não é? Temos a cidade, temos a aldeia, e nós vamos dinamizando todos esses espaços, tentando, nós também temos aqui a ensaiar no Centro Cívico a Orquestra Filarmónica, também está aqui assediado, tem aqui um armazém, que é deles, onde tem os instrumentos, e essa coisa, e nós estamos a... acabámos por fazer espetáculos em praças, na zona mais urbana, não é? Fizemos agora com a... nesta das convergências, fizemos uns cantaços ao desafio entre um português e um galego, que foi bonito, porque, portanto, ao fim e ao cabo é o mesmo povo, e tem as mesmas tradições, foi muito bonito. Depois temos também uma noite de faros, já era uma tradição da freguesia de nós, e nós não tivemos, atualmente. Prontos, e pronto, e pronto, e depois temos programas da Câmara, trazido o teatro à freguesia, e temos a Escola de Música, que nos dá música. Sim, estamos quase a terminar. Eu perguntava-lhe, se calhar numa altura em que os percursos da bicicleta, por exemplo, estão tão na moda, as pessoas, ao fim de semana, sobem as encostas do Bom Jesus, da Consolação, até que ponto faria sentido a implementação de um circuito mesmo oficial na União de Freguesias de Bicicleta, preservando o património? Nós temos, nós temos já delineado o trilho chamado Trilho dos Dois Montes, que percorre a freguesia toda de Nogueira ao Itanões. Portanto, isso foi um trilho que foi realizado pela Associação dos Professores de Educação Física, e temos idealizado um outro trilho, porque assim, nós temos uma zona florestal muito grande, que tem boas ruas, e estávamos agora a planear que esses circuitos que existem já fossem só orientados com sinalética, para fazer exatamente esses trilhos para BTT. Aliás, tivemos, no mês de Fevereiro, o BTT de Braga, que fez o percurso por aqui e assentou a Raiais, ou por outro, fez uma etapa ali no Monte da Consolação, que é o nosso ex-livre, o Monte da Consolação, que é onde existiu o tal castro, e é onde fazemos o castro no Belém, e onde temos o parque de Marendas, que é um espaço muito agradável, é um espaço que está dentro da cidade, mas está fora dela, mas tem a cidade toda aos seus pais. O tal problema é que já era apetecido no tempo dos Bracas, que eles instalaram-se aqui, porque eles controlavam isto tudo aqui de cima, não é? Claro. E ao longo dos séculos também foi usado com esses fins, não é? Sim. Claro, uns trouxeram vantagens, outros trouxeram desvantagens. Por exemplo, os soldados de Napoleão, quando vieram e tiveram a batalha do Carvalho Deste, vieram para aqui para a Consolação curar as feridas e levaram o amor da Senhora. Há desvantagens às vezes. Sim. Não, mas temos isso também em mente, temos, e a criação de um outro trilho inter-freguesias, que veio também passar pela Maçães, que já está feito, só nos está feito, vou lhe dizer porquê. Não está feito porque a equipa, a empresa que andava a fazer isso, nos falou que aquilo nos podia custar à volta de 40 mil euros. E nós me dissemos, para aí um pouquinho, porque 40 mil euros para fazer um trilho, nós pintámos as placas e vamos pelas lá. Sim. Não é? Uma junta de freguesias não tem 40 mil euros para gastar num trilho. Não é? Não tem. Mesmo para concluir, a União de Freguesias de Nogueiro e Tenões já deliberou ou pensa deliberar alguma questão relativa à desagregação das freguesias? O que é que pensam em relação a isto? Isso é um assunto que é uma complicação. É assim, isto nunca devia ter existido. As freguesias estão separadas, podia-se, não vamos estar aqui a discutir isto agora, mas podia ter sido criado um outro modelo com uma associação de freguesias, com um só governo, que até podia ser maior, podia ser mais do que Nogueiro e Tenões, podia ser Nogueiro, Tenões, Lamassai, Freão, por aí fora, que era uma associação, uma associação que nós nos anos 90 quisemos fazer, quisemos fazer, mas é, agora, foi feita. Todos nós perguntar a cada um dos habitantes, pelo menos os antigos, se acham bem ou não. Nós estávamos bem separados. Nós devíamos ser Nogueiro e Tenões deviam ser Tenões. E dávamos muito bem comer mãos, mas cada qual no seu lado. Depois de ter unido as freguesias, será um retrocesso para o funcionamento, para aquilo que foi criado, que a união de freguesias deu a possibilidade de ser criada, infraestruturas sociais, a dinâmica da junta. Nós podemos ter uma equipe de funcionários. E enquanto, anteriormente, tínhamos de telefonar para a Câmara para nos vir arranjar um buraco, porque nós agora podemos responder na hora. E respondemos, ainda agora com estas tempestades, acabámos de responder. Nós perderíamos escala e, se nos separássemos, perderíamos isso tudo. Claro. Não é? Perderíamos. Voltávamos ao mesmo. Porquê? Porque, apesar do crescimento demográfico, essa coisa toda, no Bairro e Tenões têm 4.800 habitantes. Tenões ficaria com os seus 1.300 e no Bairro com os seus 3.000. Isto, está a ver, tira muitas possibilidades, tira escala e, ao perder escala, perde-se muito a possibilidade de trabalhar. Não apareceu. Talvez as pessoas estejam todas a pensar assim. Talvez estejam. Ainda não apareceu ninguém que dissesse assim, opa, vamos parar. Isto está aberto, não é? A lei foi criada. E, quando aparecer, pronto. Tratar-se, se há disso. Como sabe, pela lei, não compete à Junta de Freguesia dar esse passo. Mas, nós estamos aqui... E há condições perdentes. Para apoiar. Agora, se nos separarmos, vamos perder. Isto é uma verdade, é uma evidência que, se nós nos separarmos, perdemos, portanto, funções, perdemos serviços que, separados, não os podemos ter. Sim. Obrigada. Obrigada a si, também, por estar desse lado. Continuo a acompanhar as rubricas da DMTV e o Diário Domingo nas nossas redes sociais e em diariodomingo.it. Obrigada, por assistir. Obrigada, amigo. Obrigada, amigo. Obrigada.